Ah agora já dá! Estamos aqui na espécie de tatu, aqui, Bruno Guedes aqui, o homem, o homem, o homem, está a dar ou o Ivo? Está? Estamos ali com o Ivo também, estamos aqui a tatuar hoje, uma águia aqui, uma pena de uma águia também. Aqui o homem do momento, estamos a acabar. Atenção que o Ivo também tatua. Space Tattoo, Matarraque, Carcaveles. Este senhor que está aqui, este senhor que está aqui, foi ele que me tatuou todo até agora, todinho. Tu usou-te dele até agora. Até agora eu usou-te dele, entre aspas. Quer dizer, o Ivo também me tatuou, uma cruz, não foi Ivo? Pois foi, na perna. Estamos a acabar aqui hoje, malta. Agora já está bem. Pouso. Um bocado fiz um direto, isto não estava a dar. Agora já está a falar também. Agora já não. Estamos aqui, a acabar, o sofrimento. Zé Canina Adriú. Bora tio. Tio Canina. Grande abraço tio Canina. Ao maior. Está na hora de vir sofrer também, tem que vir sofrer aí tio Canina. Amaricas, só tem medo. É Amaricas? É. Talvez se quer, quer, mas só conversa. Tio, aqui estão a dizer que vai ser Amaricas tio. Ah tio, não é verdade? Fogo. Tio, beijinhos à tia. Toma, Tomás Hipólito, testa para ti. Só para tu veres. Ah bem, está. Este homem faz-me sofrer à brava. Força. Segura-te. Tomás, segura-te. Deixou-te. Ai não. Vem lá tu. F***. Estou a tatuar com quem? Estou a tatuar com o Bruno Guedes. Aqui. Bruno Guedes. Mãe de Tarrago. Carcavelos. Tão pá. É assim. Esse agora já não se lembra das pessoas. E Tomás? É. É de agora. Tomás, está a dizer que não te lembras dele, já? Já já não. Estás a rir ele? Ah. Está a dizer que não te lembras já, ô Tomás. Está-te a mandar um abraço. Um abraço. Um abraço também para ti, mano. E parabéns, não é? Pelo casamento. Parabéns pelo casamento, ô Tomás. Diz ele. Fogo, nem me fales nesse dia. Que nesse dia... Ô Tomás, lembras-te? Fogo. É melhor nem falar aqui em direto. Zé Canina. Maninho Bruno. Não alejes muito o meu menino. Haha. Tomás. Um abração, tio. Beijinhos. Beijinhos, tio. Bruno Moreira. Bruno Pereira. Obrigado, bro. Junos. O que mais está a dizer? Vou-me a ir pintar. Em breve. É tudo em breve. Tudo em breve. Tudo em breve. Tudo em breve. Cabelas é cá. Caio com cabelas. Está bem, está. Mano, está-me a doer à brava isto, mano. Mas já houve tatuagens que me doeram mais. Portanto, não me posso queixar. O Bruno anda com a mão menos pesada. Ou não? Ainda vai aqui na nova. Ainda vai aqui na nova. Espírito Santo. Obrigado, bro. Tamo juntos. Também já estás todo pintadinho, não? Não sei se consegues ver. Deixe-te lá. O que é que já tens, mano? O que é que já tens tatuado? Não. Está bem, está. Já, já. Não vai doer o braço. Ai, não. F*****-se. Olha o quê. Está mesmo a acabar. Já estamos aqui há quanto tempo, mano? Duas e meia. Duas e meia. Duas e meia. 2 horas e meia doze Bruno está a dar umas branquelas agora umas branquelasinhas, aqui as partes que custam mais são os brancos está feito mano, aqui o negócio já está feito, agora vou limpar aqui, vermelho à brava só que o almoço Vamos lá. Está feito malta, vou desligar aqui também já estou com um pouco a bateria, estamos juntos, foi, Bruno, um alaio ao people, Space Tatoo, Carcavelos, Matarraques, já sabem, para além do Bruno, mas o Bruno é aqui o nosso especialista, temos aqui o Ivo, o Ivo também é um, Ivo, anda cá Ivo, fogo Ivo, estás a fugir à malta, tomas, é chegar em grande estilo aqui, obrigado pessoal, o Ivo também é tatuador, dança kizomba, também dá aulas de kizomba, tomas, vai chegar, vai malta, grande abraço, obrigado, estamos juntos.